Salve, rapaziada! Muito bom dia! E na última live, uma pergunta me impactou muito, tá? Eu acho que essa pergunta vai tomar o tom do vídeo, que foi o seguinte Pô, Tiago, você considera que você é mais torcedor ou mais jornalista? E como você se comporta no canal, né? Que era o teor da pergunta E eu fiquei pensando nisso Porque às vezes a gente é passional como um torcedor Às vezes a gente precisa ser sério Como um jornalista e como um analista E no final das contas, eu acho que a plataforma Ela permite que a gente possa, de certa forma, ser os dois Brincar, trocar ideia e ao mesmo tempo Olhar dessa forma mais profissional, mais fria Que em muitos momentos vocês consideram que é Ser passador de pano, né? E eu queria dividir o negócio com vocês Não como Tiago, torcedor Nem como Tiago analista Ou como Tiago comentarista Ou como Tiago jornalista Mas como Tiago pessoa Esse ano tá sendo muito difícil pra mim, cara Tá sendo muito difícil Eu acho que nos cinco anos que eu trabalho com o Atlético Tem sido o ano mais difícil Um ano muito difícil emocionalmente De lidar com o Atlético E eu não sei se vocês dividem essa mesma sensação Mas talvez tenha alguns de vocês Talvez esse vídeo atinja mil, mil e quinhentas pessoas Pelo menos algum de vocês Talvez possa dividir essa sensação comigo De uma expectativa muito grande De uma saudade muito grande De competir como a gente competiu nos anos anteriores De saber que o time é bom E ver entraves e ver situações chatas E ver trabalhos de treinadores não decolando E eu fico pensando assim, cara Porra Muita gente fala que o futebol é como a vida, né? E a vida Não só minha Mas acho que de todo mundo que entrar aqui Tem muitos entraves, né? A vida é muito mais Ela é difícil mais constantemente do que fácil Do que gratificante E eu fico pensando Será que é Tudo que a gente tá vivendo O processo do Osório Agora esse momento das oscilações do Cuca Vai ter algum momento Que a gente vai ser bem recompensado Vai ter algum momento Que lá na frente Tudo vai fazer sentido Ou vai ser mais um final de ano frustrante Igual foi na temporada passada Porque, cara Não tá na Libertadores desse ano Ter feito um final de ano ruim Como a gente fez Foi muito triste pra mim Que também confiava muito naquele time Confiava muito no Vitor Bueno Amava ver o Vitor Roque Posar pele esquível jogando juntos Um futebol, pô, em muitos momentos Muito agradável E... E o medo dessa história Se repetir, né? De olhar pra dentro de campo Sentir que a gente tem um bom time Sentir que a gente tem tantas possibilidades E no final das contas Esse receio grande Caralho Será que em nenhum momento A gente vai deslanchar Como a gente já deslanchou Em temporadas anteriores O que que falta, assim, sabe? Parecia que o Atlético Ele ia brigar toda temporada Toda temporada Que ele tinha aprendido O caminho Que o Atlético tinha aprendido A maneira de brigar por títulos A maneira de Ir longe Nas competições, sabe? Por exemplo 2022, cara Foi um ano dolorido Pelo título Ou pela perda do título Da Libertadores Mas foi um ano incrível Viver o que a gente viveu Contra a Libertar Contra estudiantes Contra a Palmeiras As expectativas Pro jogo As histórias Que eram contadas ali A história de um Vitor Roque Surgindo A história do Teran A história do Pablo A história do Bento Então, assim É... Vivenciar 2024 Tá sendo um ano Onde a gente não tá aproveitando O time pelo desempenho Pelos resultados Pelas histórias Que também Elas não se desenvolvem Então, assim É... A gente já passou por muita coisa difícil Com o Atlético também Aqui no canal É... Pô, em algum momento Campanhas ruins de campeonato brasileiro Eliminações duras nas copas Mas o que mais me incomoda É isso É o querer sonhar E nesse momento Tá impedido de sonhar E eu fico me questionando Até o final Sabe? Será que a gente não pode sonhar? Será que não é só uma má fase? Será que não são só três jogos? Enquanto a Cristina Volta tudo ao normal E a gente arranca E passa do Cerro E passa do Ipiranga E a temporada volta A estar no ponto Que a gente imaginou Que ela estaria Com o Atlético Nas oitavas Da Sul-Americana Na fase Acho que oitavas Da Copa do Brasil também Bem no campeonato brasileiro Porque é isso, cara Vai ser um mês Aqui pra frente Muito agoniante Mas muito agoniante Muito agoniante Muito agoniante Pra quem acredita no time Muito agoniante Pra quem acredita no Kuka Muito agoniante Pra quem não acredita nos dois Mas quer ver um Atlético Vencedor Porque no final das contas Eu acho que o intuito É igual o de todos Ver um Atlético Vencendo Ver um Atlético Campeão Ver um Atlético Mostrando que é um dos maiores Clubes do Brasil Só que pra isso A gente precisa Desses personagens A gente precisa do Kuka A gente precisa do Márcio Lara A gente precisa do Petralha A gente precisa do Leitão A gente precisa Do Porra, cara Quem tem mais nessa diretoria Mazuco E dentro de campo Do Zapeli Do Fernandinho Do Esquivel Do Bento Por enquanto Do Thiago Heleno E assim A pergunta que eu acho Que eu vou deixar no título é Você vai desistir do Atlético? Eu não E eu vejo que Esse discurso em muitos momentos Ah, precisa de cobrança Precisa se livrar dos caras Esses caras representam Um Atlético hoje Talvez muitos que estão ali Eu também não gostaria Que estivessem representando O clube Muitos 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 Me incomodam Tecnicamente Em questão de comportamento Mas Até o final do ano Vai chegar Um reforço Ou outro Mas são esses caras Que vão representar O Atlético Então Entrar numa Rota de colisão Entendendo Porra Esses caras São os filha da puta Esses caras Não correm Esses caras Não se dedicam Eu acho que Só vai afastar A torcida A clube E eu não sei O grande sonho comum É ver o Atlético Também A não de existência É O Atlético Que virou a chavinha Que o torcedor Que foi pra baixada E não teve um grande público Naquele jogo 29 mil torcedores Foi com uma ambição Muito grande Foi com uma energia Muito diferente E eu não sei E eu não sei nem Onde o torcedor Pode encontrar Essa energia E eu não sei Nem se o torcedor Ele acha Que esse time Merece Essa energia Mas a gente Precisa virar chavinha A gente não tem Um time Pra ver o centenário Se esvairindo Dessa forma São atuações Péssimas São escolhas Péssimas Do treinador Mas se você Olhar pra dentro De campo Tem qualidade Cara Se você olhar Pra dentro De campo Tem como Competir Muito mais O jogo Contra o Palmeiras Não foi uma mentira O jogo Contra o Inter Não foi uma mentira O trabalho do Cuca Não é Não é uma mentira O elenco do Atlético Não é uma mentira Eu acho Que em muitos momentos Ele é tão verdadeiro Que ele tropeça E E E mostra Que O futebol é um esporte Que Você não tem garantia Nenhuma E acho que talvez A lição Desses três jogos Pra esse time É essa Você não tem certeza De absolutamente nada Então você tem que ir Até o fim Pra conquistar Sabe Porque não adianta Enfrentar a reserva Do Fortaleza Juventude Danube O Ameliano Você não tem Vitória garantida Você não tem Vitória garantida Então Próxima vez Que o Atlético Entrar em campo Contra o Criciúma Eu acho Eu acho que vai ser O jogo Mais importante Da temporada Porque É o jogo Pra esses jogadores Mostrarem que Alguma coisa Eles entenderam É um jogo Pro Cuca Mostrar Força de reação É um jogo Pra torcida Mostrar que tá Do lado do clube E tentar buscar Essa recuperação De alguma maneira De alguma maneira O que não é simples Também tá Se recuperar Reagir Dar a volta Por cima É difícil Pra cacete Mas é muito difícil Muito 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 difícil E assim Eu vou fazer Um relato Pessoal Ninguém precisa Concordar Comigo Não Mas quando O Atlético Entrar em campo Contra O Criciúma Acho que não vai ter Esquivel Não vai ter Canob Eu não sei Mas vou pensar Num time ideal Do Atlético O melhor goleiro Do Brasil Acho que ninguém Questou na qualidade Do Bento Um Léo Godoy Que não mostrou Tudo o que mostrou Mas não mostrando Tudo o que mostrou Ter participação Em gol Seguro Defensivamente Pode não ter sido Nos últimos jogos Mas acho que O grande O grande resumo É esse Você tem o Thiago Heleno Que é uma história Viva ali Não vamos transformar O ídolo Num vilão Aí você tem O Esquivel De muita qualidade Você tem o Eric Que pode não ser O volante Dos nossos sonhos Mas é um volante Que já quebrou Muito galho Pra gente Que já solucionou Muito problema Pra gente Você tem o Fernandinho Zaperi Que é uma dupla De uma qualidade Surreal Sabe Você tem o Canob Que é um jogador Que incomoda Você tem o Cuede Um jogador incomoda Você tem um ídolo Comunicão Na frente você tem Bons atacantes Como o Pablo E Mastriani Eu acho que Assim Ficar dando porrada Dando porrada Dando porrada Nesse time Não vai levar a gente A lugar nenhum E não que os jogadores Não mereçam ser cobrados Não mereçam ser cobrados Eu acho que o desempenho Tá super aquém Mas A porrada Ela já existiu E continua existindo Pra sair Desse fundo Do poço Agora Eu acho Que é o momento De cobranças A melhor campanha Da Copa Sul-americana Mas É sobre não desistir Nesse momento É sobre entender Que a chave Pode virar Pro nosso lado Que A bola Pode entrar E Todos os gols Que não entraram Contra Danube Contra Meliano Podem entrar Sabe Que Que o time Pode voltar Se defender bem E não tomar gol As vezes o futebol É fase As vezes o futebol É fase E fase Eu acho que também Tem muito a ver Com energia Com bons pensamentos Volto a dizer Cara Todo mundo aqui Quer ver o Atlético Todo mundo aqui Quer ver o Atlético Jogando bola Todo mundo Quer ver o Atlético Aqui sendo Um time Que Pode chegar longe E a sugestão Que eu dou pra vocês Além de entrar Na KTO Apostar usando O código Três pontos O que eu posso dizer Pra vocês Com toda a tranquilidade Do mundo É Vamos junto Vamos junto É a única opção É a única opção Eu acho que é Nesse momento A opção mais eficaz Acreditar nos jogadores Acreditar no trabalho Do Cuca Acreditar no trabalho Da diretoria E E apontar Que eles estão Nos decepcionando E apontar Que eles estão Entregando Bem menos Que eles prometeram Mas nesse momento É o que dá pra fazer Acreditar no trabalho Que acontece No CT do Caju E não desistir As vezes é difícil As vezes tudo indica Que desistir É o melhor caminho Mas Desistir é a opção Mais fácil O Atlético Podia ter desistido Em 2019 E não quis desistir Eu vou me apegar nisso Posso estar muito errado Mas eu vou me apegar nisso Tá bom pessoal Desculpa pelo desabafo Mas eu queria trocar Essa ideia com vocês Eu quero muito Ver esse Atlético Bem cara Eu quero muito Ver esse Atlético Bem Não é muito mesmo Valeu Acho que é isso Tamo junto É nóis Eu quero muito